Então, de número 25, as variáveis NP assumem valores conforme mostra a figura a seguir. Gente, nessa figura aqui, temos a variável N nessa carreira de números e P nessa carreira de números. Aí, a relação entre P e N é dada pela expressão. Qual dessas expressão que é dona dessa tabela que relaciona NP? Como que eu vou fazer? Bom, para vocês saberem qual é a expressão, vocês podem estar testando, por exemplo, aqui. Se P é igual a 2N mais 1, será que essa fórmula aqui é dona dessa tabela que relaciona NP? Aí, é assim. 2 vezes N mais 1 é 2 vezes o valor de N, soma com 1 e vê se dá esse de baixo. Vamos ver? Então, vamos lá. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Vamos pegar o 3 agora? 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. Viu que está dando tudo certo? Então, essa tabela aqui, gente, ela foi feita com a fórmula algébrica. P igual a 2N mais 1, certo? Então, nós já descobrimos a alternativa correta, que é a letra A de amor, tá bom?